Eu tenho participado de alguns congressos sobre envelhecimento e eu sempre fico assustada, porque vários pesquisadores colocam que o envelhecimento do cérebro se intensifica muito a partir dos 40 anos. Como eu tenho 43 anos, isso sempre me deixa assim, meu Deus, e agora? Mas eu tenho uma notícia pior, uma notícia para você que está longe dos 40 anos, que tem, por exemplo, 20 anos ou 25 anos. Porque saiu um estudo em 2018, mostrou que a neuroinflamação, a inflamação do cérebro que progride ao longo das décadas para demência, para Alzheimer, ela começa muito mais cedo do que os antigos estudos mostravam, ela começa por volta dos 25 anos. Então foi desenvolvida uma nova técnica não invasiva para avaliar como é que está a quantidade de fluidos no cérebro. Usando métodos desenvolvidos por físicos, foi demonstrado que a circulação em todo o cérebro é altamente flutuante e que podem começar a declinar já a partir dos 25 anos, acelerando o envelhecimento cerebral. Essa redução no líquido cefalo-radquidiano está muito associado à inflamação. Quanto mais inflamado está o cérebro, maiores são as flutuações desse líquido. Então o que a gente precisa fazer é diminuir a neuroinflamação. E o cérebro não inflama à toa, ele inflama principalmente quando outras partes do corpo também estão inflamadas. É lógico, existem inflamações causadas por vírus, por bactérias, mas a principal causa de inflamação são realmente as causas ambientais, principalmente alterações intestinais. Então quando você não consome frutas, quando você não consome verduras, quando você consome muito alimento processado, o seu intestino pode inflamar mais e o intestino inflamado faz outras partes do corpo inflamarem também. É por isso que quem tem o intestino ruim, às vezes desenvolve síndrome do ovário policístico, tem o intestino ruim, desenvolve problemas na tireoide. E hoje a gente sabe também que o intestino ruim aumenta chances de problemas neurológicos, de Alzheimer, de demência, de depressão. Outras causas para a neuroinflamação são aumento da tensão arterial, diabetes, tabagismo, consumo crônico de álcool, alto percentual de gordura corporal, redução do fluxo sanguíneo no cérebro por acúmulo de colesterol, mini derrames cerebrais, altos níveis de cortisol, principalmente nas pessoas que não dormem bem, efeito cumulativo dos radicais livres, toxicidade celular e disfunção mitocondrial, que pode levar até 40% de perda dos neurônios. Pessoas com deficiência de vitamina D também possuem um cérebro mais inflamado, então é importante fazer a dosagem da vitamina D, principalmente se você não está tomando sol ou se você está sempre com protetor solar. Outra causa de neuroinflamação é a carência de ômega 3, o ômega 3 ele é neuroprotetor e ele é também anti-inflamatório, então se você não consome peixes, principalmente peixes de água fria e profunda como atum, sardinha, bacalhau, é importante estar suplementando o ômega 3. Lembrando que suplementação em excesso também não é bom, então o ideal é você conversar com o nutricionista para que ele avalie suas reais necessidades e possa fazer a indicação mais precisa para o seu caso.